É hora de andar aqui no Feminissime e hoje a gente vai falar para os pequenos, os pequenos que suam na escola, não é? E não tem peça melhor do que essa, não é, Ana? Verdade, e também na idade do João que pratica um esporte. É boa de usar, João? Sim, sim, porque ela é bem molinha. O tecido é ótimo com poliamida, que é o que tem de melhor no mercado, é a poliamida no dry fit. Claro, e uma das preocupações, não é, Ana, é que se eu estiver falando uma bobagem, tu me diz, não é? É que as mamães, elas têm muito receio de que a criança vai para a hora do recreio ou vai fazer, jogar futebol ou brincar e ela fica suada e fica com a camiseta suada depois na escola, não é? Isso, isso já facilita as viroses, não é? É, e eu acho que esse tecido, ele é perfeito para isso, porque ele não fica molhado, não é? Para passar o final de semana também, ah, eu vou passar o dia inteiro na rua, perfeito. Claro, para preparar aquela mochila para o final de semana ou para fazer uma noite de pijama, é só botar ela enroladinha que não ocupa espaço, não é, Ana? Não amassa. E se você for aquela mãe louca, assim, como eu era, não é a questão da criança suar no colégio, a criança não precisa ter vergonha de ir no banheiro e trocar, porque ela leva duas iguais, e vamos ver que é a mesma. Boa. Não é? Não é? A gente tem vergonha de trocar, né? Então vai no banheiro, troca, tira a suada, bota sequinha e tá tudo bem, né? Parece que é a mesma. Isso aqui é uma maravilha, não é? Uma maravilha, a gente tem também adulto, né, feminino. Eu já tenho a minha. E do tamanho P é o GG, com um precinho de fábrica. Pois é, os preços da Andê são maravilhosos, porque não tem atravessador, é direto de fábrica. Nós queremos falar também desta calcinha aqui, que a gente olha e a gente pensa, não, uma calça de moletom, cinza mescla, que todo mundo tem. Não, gente, essa aqui é da melhor qualidade. Ribana na mesma cor. Qual é a diferença desse moletom? Esse moletom, ele é três cabos. Então são três fios que se entrelaçam pra formar o tecido e deixa ele bem mais resistente. O que dá muito mais durabilidade, não é? Isso, exatamente. E tu não precisa estar toda hora comprando pra criança, porque usou uma vez, lavou, usou a segunda, terceira vez, a calça já era, já fica com aspecto feio. E calça de moletom a gente tem que ter muito no guarda-roupa, principalmente dos meninos. Com certeza. Que estragam facilmente, né? Essa, pelo menos, ela é um pouco mais resistente. Ela é mais resistente. Isso. E a Ana usa toda a experiência que ela tem com a Cacá e o João, porque eu acho que não tem experiência melhor do que poder te basear neles, não é? Claro, eu já vejo a necessidade. O que as mães estão precisando? Calça de moletom de qualidade, né? A gente sempre precisa ter. Então, assim, ó. Liguem pra Andê, peçam a malinha da Andê, tanto pra crianças quanto pra você. E saiba que vocês estão comprando a melhor qualidade, com o tecido melhor que tem no mercado e também com preço de fábrica. E pra quem está assistindo o programa no domingo, vai assistir ou na segunda ou na terça, na quarta-feira tem live da Andê. Dia 9 de agosto, de tarde, às 14 horas, vamos fazer preços mais incríveis. Preços arrasadores, não é? Não tem como não conhecer a Andê depois desses preços. Então, assim, ó. Assistam a live às 14 horas no Insta da Andê. E se você quiser ir até a Andê, fica ali na torre do Shopping Lindóia, não é? Isso, sala 411.